E aí, 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 e aí Meu chão da colina, do lado da serra, com sua licença, Sou fita bandeira, vamos trabalhar E aí, 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 e aí Meu chão da colina, do lado da serra, com sua licença, Sou fita bandeira, vamos trabalhar E aí, 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 e aí E aí, 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 e aí Cala a luta vai dar Ei, jangoiabai Ei, jangoiabai Ei, jangoiabai Ei, jangoiabai Ei, jangoiabai Ei, eu até o caô Cabeça e lei Xancorá, todo xancor meu pai Bate cabeça pra Xangô Fim na pontua prendera Que Xangô é rei Ele é rei lá na vendeira Caô bate tudo se lê Xangô Caô cabece Caô cabece lê Xangô 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 Da colina do alto na serra Com sua licença suspenda a bandeira Vamos trabalhar Ei Xangô ia Ei Xangô ia Ei Xangô ia Ei Xangô da colina do alto na serra Com sua licença suspenda a bandeira Vamos trabalhar Ei Xangô ia Ei Xangô ia Ei Xangô ia Ei Xangô ia Ei Xangô da colina do alto na serra Com sua licença suspenda a bandeira Vamos trabalhar Ei Xangô ia 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 Ei Xangô da colina do alto na serra Com sua licença suspenda a bandeira Vamos trabalhar Ei Xangô ia Ei Xangô ia Ei Xangô ia Ei Xangô ia Ei Xangô 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 É rei, Nagô É rei, Nagô É rei, Nagô Bote palma minha gente na coroa de Xangô Bote palma minha gente na coroa de Xangô É rei, Nagô É rei, Nagô A sua maçada é de ouro É de ouro, só A sua maçada é de ouro É rei, Nagô É rei, Nagô Bote palma minha gente na coroa de Xangô Bote palma minha gente na coroa de Xangô A sua maçada é de ouro É rei, Nagô A sua maçada é de ouro É rei, Nagô Bote palma minha gente na coroa de Xangô O que é o povo Xangô? Xangô de Araru Xangô de Araru Tchango de Araruto Tchango de Araruto Tchango de Araruto Foi balu fogo, Xangô, foi balu fogo, Xangô, foi balu fogo, Xangô Foi balu fogo, Xangô, foi balu fogo, Xangô Foi balu fogo, Xangô, 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 foi balu Amém. 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 Amém.